Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Ótimos e ótimas! Taxa Selic subiu para 11,75 e agora, Carol, como é que eu vou investir? Eu trouxe aqui pra vocês três, três top fundos imobiliários que estão pagando mais do que a taxa Selic. Quer saber? Fica até o final do vídeo, mas antes, dá aquele seu like pra gente. Por quê? Porque sim, né, Tochinha? Fica o like, gente! Dá o like pra gente e se inscreve no canal, criatura. Mas não é só vir ver esse vídeo, se inscreve e ativa o sininho pra ficar por dentro do que está acontecendo. Mas antes de mais nada, eu quero saber, compartilha comigo, qual é o fundo imobiliário que mais te paga dividendos hoje em dia? Ó, o Catoche atrapalhando minha gravação. Mas vamos voltar pra pergunta, comenta aqui embaixo comigo, qual é o fundo imobiliário que mais te paga dividendos hoje em dia? Comenta aqui embaixo do vídeo comigo. Não faz muito tempo, faz pouco tempo que nós tivemos aí uma notícia. Coloca na tela, por favor, menino de ouro. Copom eleva Selic para 11,75% ao ano. Juro básico da economia está no maior patamar desde 2017. Volta pra mim. Pessoal, cuidado com esse gira-gira de carteira, meu amor. Agora eu vou pra renda fixa, agora eu vou largar a variável e depois eu vou pra fixa, a variável. Esse gira-gira de carteira, às vezes, não dá certo. Agora, ai, Carol, aumentou muito a inflação, a inflação tá batendo no topo. Gente, a inflação está alta em todos os lugares do mundo, infelizmente. Nós passamos uma pandemia, agora veio a guerra. Então, calma, devagar, não fica no gira-gira de carteira. Vamos ao nosso primeiro fundo imobiliário sem enrolation, que é ele, o DEVA11. Na data de hoje, está sendo cotada a cota R$ 98,39. DEVA11, que é um fundo do tipo papel, tá, gente? A maior parte do fundo está concentrado em CRIs. O fundo que é administrado pela Vortex, distribuidora, e tem a gestão da Devont Asset. Agora, importante saber, qual é a taxa de administração desse fundo do DEVA11? 0,20%. O DEVA11 distribuirá, está lá, quando você lê no relatório. Leia o relatório do fundo, pessoal. Carol, eu tenho preguiça. Tem que ler, dá uma lidinha lá, que vai obrigatoriamente distribuir no mínimo 95% dos lucros obtidos com os cotistas. Como eu sei, Carol, se aquele fundo imobiliário é bom, por exemplo, aí no papel? Né, gente? É líquido, não tem liquidez, ou seja, se precisar vender, comprar, ele é um fundo de boa liquidez? Olha só, esse fundo tem uma liquidez diária de 53.531, boa liquidez. PVP está em 1,03 e pagou aí, nos últimos 12 meses, um dividend yield alto de 15,94%. Você já sabe o que eu vou fazer aqui. Famosa lambada, lambada Natasha Selic. E o que a gente tem que ver se o fundo sempre foi um bom pagador de dividendos? Será que foi só agora? Como será que é? Coloca na tela pra mim esse print. O que a gente vê? Que ele sempre está pagando altos dividendos. Olha lá, pessoal. A gente vem ali, ó, julho de 2021, vem constante, fevereiro de 2022. Olha lá, teve um pico em novembro de 2020. Então, paga bons dividendos constantes. Isso é positivo para o fundo. Agora sim, vamos ao nosso segundo fundo sem enrolation, HABT11, que na data de hoje está sendo cotado a R$106,70. Nós sabemos que os fundos de papéis, pessoal, estão em alta. Agora a gente teve aumento da taxa Selic, aumento da taxa CDI e o HABT11 também é um fundo de papel. Taxa de administração do fundo de 0,20% e olha lá, ao ano sobre o patrimônio líquido com o mínimo de R$15 mil mensais corrigidos pelo IPCA. O que é IPCA? É inflação. Inflação está alta. Detalhe, atenção, o fundo tem taxa de performance. 20% se o fundo tiver a rentabilidade maior que o IFIX. O IFIX é o benchmark, é o termômetro ali dos fundos imobiliários de rentabilidade. A gente vê através desse termômetro que é o IFIX. Se esse fundo superar a rentabilidade do benchmark, você pagará 20% de taxa de performance. Agora sim, vamos falar os dados importantes. A gente falou, tem que olhar liquidez e tudo mais e eu vou falar aqui pra vocês. Olha lá, liquidez diária de R$20.564. PVP está em 1,09. Seu último rendimento foi de R$1,30. E pagou nos últimos 12 meses um dividendio de 17,34%. volta pra mim. Catoche, que paulada, hein? Eita, que liga. Para de me enrolar. Para de falar que você... Ai, não quero conhecer fundos imobiliários. Porque não vale a pena. Vai estudar, criaturinha. Veja os fundos com calma, com tranquilidade. Diversifica essa carteira. Certo? E aí, o que a gente tem que ver? O gráfico. Bom pagador de dividendos? Correr correntes? Põe na tela esse print, por favor, no menino de ouro. Olha só o que a gente viu. Que ele também tem um histórico aí que paga dividendos, tá? São pagos mensalmente. Olha lá. E esse mantém, né? Sobe um pouquinho, mas está sempre ali numa boa linha, constante. Teve uma queda ali na pandemia, mas já voltou a se recuperar. Volta pra mim. Carol, por onde você investe? Qual corretora você usa? É a pergunta que é o mais escuro. Para renda fixa, para fundos imobiliários, para ações no Brasil, eu invisto pela Toro Investimentos. Eu uso e confio. Corretora excelente, plataforma simples, descomplicada. Pra você que está começando, namorou, você que investe, taxa zero. Atenção na taxa. A taxa zero de corretagem. E também tem cashback nos fundos. Carol, como assim? Você recebe uma parte do que você, da taxa de administração do fundo que você investiu, uma parte vai para o seu bolso em dinheiro na conta corrente. Agora, nós queremos que você saiba só a corretora que eu uso? Não. Nós queremos que você aí comece a investir. Então, investiu, abriu a conta, está na tela. Deixa o primeiro link, clicou, está na descrição, criaturinha. Abriu a conta, ó, gratuitamente. Investiu, eu quero que você invista, não é só abrir. Tem que ativar. Cinco, dez reais, você vai ganhar duas planilhas. Uma de organização financeira e uma de rebalanceamento de carteira, que é muito importante saber fazer. E o nosso top fundo imobiliário, o number one, o the best que a gente trouxe hoje. Como é que é? Number one? Number one? Como é que fala, Katoshin, você que é top? Number one. Number one na rádio? É ele, é o KNRE11. KNRE11, que é um fundo de tijolo. Atenção aqui, é um fundo de tijolo. Taxa de administração, 2% ao ano, importante saber. E já está incluída aí na gestão do fundo. Agora, olha só que importante. Performance também. Taxa de performance, atenção. 20% da rentabilidade do fundo que exceder IPCA mais 6% ao ano. Atenção na hora de estudar as taxas dos fundos. Detalhe importante. Não é recomendação de compra, meu amor. A gente traz aqui fundos para que você avalie se faz sentido na sua estratégia. Esse fundo não conta com o fundo garantidor de crédito. Por quê? São fundos de desenvolvimento. Se der um problema, está lá construindo, Catochinho. Um prédio está construindo, a corretora está construindo. Se aquela construtora que está construindo, desenvolvendo um projeto, quebrar, o fundo não se responsabiliza pelo seu dinheiro de volta. Então, atenção aqui, estude muito bem. Não é só ver dividendos, pessoal. A gente traz aqui para você entender como funciona. E agora sim, vamos falar um pouquinho do que é importante? Que é a liquidez. Fundo de tijolo, a gente vê algumas coisas também. Tem esse fundo do tipo desenvolvimento. Carol, mas eu não sei o que é fundo de tijolo de desenvolvimento. Meu amor, tem no YouTube, tem na internet. Verifica. Carol, mas eu não sei. Como é que eu faço para ler sobre o fundo? Tem tudo sobre o fundo. Na internet, eles disponibilizam. Então, lê bem toda a regulamentação do fundo. Ó, liquidez diária de 78, que é um ponto de muita atenção, já que basicamente não tem liquidez. PVP de 0,77. Seu último rendimento foi de 0,04. E pagou um dividendo nos últimos 12 meses de 47,09%. Volta para mim, 47,09%. Lógico, o investidor dá aquela olhada porque é muito alto agora. Será que são dividendos recorrentes? Coloca para mim, por favor, meu menino de ouro, esse print na tela. O que a gente vê, pessoal? Olha lá o histórico, né? Ele veio pagando ali, baixinho. Deu um pico em abril de 2018 ali, né? Depois já cai novamente. E olha o que a gente vê, janeiro subindo de novo em 2022. Então, tem picos, volta para mim. Tem picos que ele paga bons dividendos, mas ele é inconstante. Ele paga ali, não é tão constante. Então, atenção na hora de estudar, não é só ver os dividendos, tá, meu amor? Agora, será que vale a pena investir nesses fundos imobiliários? Comenta aqui comigo, você investiu em algum desses fundos? Eu quero saber. Catochinho, vamos deixar um card aqui seguinte. Quais investimentos podem bombar em 2022? E não só ações, que podem pagar aí 1% ao mês. É dinheiro, é boa rentabilidade. Quer saber? Já vem aqui. Tá aqui o card. Quais serão esses investimentos que podem dar uma pisada na marcha assim para 2022? Por hoje é só. Meu menino, se despede aqui do pessoal, por favor. Pessoal, vamos estudar bastante e investe em cultura, agradece, hein? É, meu menino, sabe tudo. Um beijo de luz, eu sempre falo. E sempre vou falar, vou ao Brasil. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.